Guitarra blindada, bacana. A chave do captador Humbucker. Humbucker e 5 do meio. Capitador do meio. Os dois do meio e da ponte, do braço, perdão. Grave. Só para ver a diferença do captador grave para o Humbucker. Gravado só com o amplificador meteoro, tá joia? Sem pedal nenhum. Beleza? 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 Beleza?